Países de todo o mundo reagiram aos disparos de Israel contra o quartel-general da Força Interina das Nações Unidas, no sul do Líbano, que feriu dois soldados da paz indonésios. O incidente na cidade fronteiriça de Nakoura foi amplamente condenado como uma violação da lei internacional. Afinul descreveu o ataque como uma grave violação da lei humanitária internacional e alertou que a segurança de seus soldados de paz está cada vez mais em risco. A Indonésia, cujos soldados ficaram feridos, condenou veementemente o ataque. O ministro das Relações Exteriores, Hetchum Arsudi, classificou o ataque como uma violação grave da lei internacional, enfatizando o compromisso da Indonésia com a manutenção da paz. As Forças Armadas de Israel alegaram que haviam avisado Afinul para sair de determinadas posições e sugeriram que o ataque estava ligado à atividade do Hezbollah na área. O embaixador de Israel na ONU, Danny Danum, recomendou a transferência das forças da Afinul para evitar outros incidentes. Os Estados Unidos expressaram profunda preocupação, mas observaram as operações de Israel contra a infraestrutura do Hezbollah, pedindo cautela para proteger o pessoal da ONU. Países europeus como França, Itália e Espanha condenaram o ataque com o ministro da Defesa da Itália, Guido Crozetto, chamando-o de possível crime de guerra. A França e a Espanha enfatizaram a necessidade de Israel garantir a segurança das forças de paz. A Turquia e a União Europeia estavam entre os que pediram total responsabilização, com a Turquia condenando o ataque como parte de uma impunidade israelense mais ampla na região. O Canadá fez eco ao apelo pela proteção das forças de paz, classificando o ataque como alarmante e inaceitável. O mandato da FINUL, de acordo com a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, é manter a paz ao longo da volátil fronteira entre o Líbano e Israel. No entanto, as crescentes tensões regionais colocaram sua missão sob forte pressão. Nações reagem aos disparos de Israel contra as forças de paz da ONU. No Líbano, Catar anuncia ponte aérea para levar ajuda ao Líbano. A ministra da Cooperação Internacional do Catar, Loa Al-Khater, anunciou nesta terça-feira em Beirute a abertura de uma ponte aérea para levar ajuda humanitária, médica e alimentar ao Líbano, onde Israel e o Hezbollah estão em guerra aberta. Hezbollah pede que israelenses se afastem de alvos militares em áreas residenciais. O movimento islamista libanês Hezbollah pediu, nesta sexta-feira, aos israelenses que se afastem de instalações militares nas áreas residenciais do norte do país. Governo libera 80,4 milhões para operação de repatriação de brasileiros no Líbano. O governo federal liberou 80,4 milhões para operação de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, em meio ao conflito no Oriente Médio. Até agora, cerca de 674 pessoas foram resgatadas. E a expectativa do Planalto é repatriar 500 pessoas por semana. O governo federal libera 80,4 milhões para operação de repatriação de brasileiros no Líbano. O governo federal liberou 80,4 milhões para operação de repatriação de brasileiros que estão no Líbano, em meio ao conflito no Oriente Médio. Até agora, cerca de 674 pessoas foram resgatadas. E a expectativa do Planalto é repatriar 500 pessoas por semana. É repatriar 500 pessoas por semana.